O que é isso? Foi gol do adversário e seu time se ferrou 25 segundos, gol da Chapecoense Impressionante, o lateral Eduardo foi ao fundo, cruzou, testado Eu sinceramente não identifiquei, me pareceu Everaldo Um cruzamento pela direita, bola cabeceada no cantinho E a Chapecoense com 25 segundos Guardou lá dentro, cruzamento do Eduardo, cabeçada E 1x0 para Chape Está dia 34, lá vai Otero, é da intermediária, bateu Otero Defender o goleiro, chãozinho ouro, vai fazer! Ladandro! Gol! Lá dentro é gol do Galo! A arma de Otero funcionando! A pedrada da falta, o goleiro Tiepo Largou, cruzamento pra área e Maidana! 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 Maidana empata para o Atlético! Olha lá no barbante do Tiepo! O Galo empata em Guinho 1x1! Pra tirar a zica do Maidana, né? Comemorou, deixou em arca na Arena Condá Uma pedrada do Romulo Otero no canto esquerdo O Maicon Bolt estava atento no rebote do Tiepo Recebeu, dominou, olhou pro meio da área E quem estava ali debaixo das traves praticamente Só para conferir foi o zagueiro Iago Maidana Maidana empata para o Atlético aqui O papagaio, vai papagaio, vai papa, vai papa Ao Galo, ao Vina, dominou, invadiu, vai fazer! Vina! Galasso! Olha o Galo! Olha o Vina! Deixa o Panu Vina aí, dos canetas! O melhor jogador do mundo! Lá dentro! Galasso! 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 Gol! De Vina! É um jogador espião! Eles fingiu-se de morto boa parte do jogo Como é inteligente o Vina, é? Impressionante! Uma jogada individual De pivômo, Ricardo Oliveira Na entrada da área Ele dominou Cortou pro lado Bateu por cima do goleiro Tiepo Vina! O cabelinho de Paulo Nunes Vina, Vinícius Góes O Atlético vira E enxabé com a Vina Incompreendido Dois a um pro Galeguinho! Que golaço do Galeguinho! Eu falava, hein, Madeira? Dez minutos Dá tempo Da gente virar E foi isso que aconteceu Bela jogada do papa Encontrou o Ricardo Oliveira Que pressionado Só deu um totózinho Desviando O Vina Cortou Dois jogadores da chave Deixou o gol Na saudade O goleirão Tiepo Saiu a bafana E o Vina Com muita categoria Alá, Reinaldo, hein? Só deu uma cavadinha Com a perna esquerda Por cima do Tiepo A bola morreu No fundo das redes Do goleirão da Chape O Galo Vira, vira, virou Leão Gomite Põe na sua estatística Tem mais uma virada No Brasileirão E essa é nossa! Põe na sua! Põe na sua!